E foi assim que eu perdi minhas pernas. Gus, você é uma foca. Oh? Bem, ao menos a um ponto da vida eu tive pernas. Não, você não teve. Tem certeza? Gus, a gente teve essa mesma exata conversa 20 vezes. Ah, é? Eu esqueci. É, como sempre. O Gus tem pernas. Do que você tá falando? Espera, eu tenho? Sophie, não. Olha, ele tem duas perninhas ali. Sophie, são as nadadeiras dele, sua miolo mó. Mas vendo por uma outra perspectiva, se você colocar sapatinhos, parecem como pés. Provavelmente. Faz lá. Oh, Sophie, ele é um fucídio, não. Agora vai lá, anda um pouquinho. Tá vendo? Milagres são reais. Por favor, que esteja respirando, por favor. Tá tudo bem, eu costumava comer terra quando era criança. Isso explica bastante. Bem, é como um velho sábio disse uma vez. Alarme de gordinho é estômago, não é ecologia que resista. Gus, não foi um sábio que disse isso, foi o Faustão. Mas eu acho o Faustão sábio, Gus. Não, obrigado. Ah, sim, claro. É uma dublagem da Lua Cacete Produções. Opa, você aí, quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu, onde você pode doar R$2,50. Isso ajuda demais. Valeu!